Olá sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e vou dizer pra vocês que eu tô com um pouquinho de medo de gravar esse vídeo porque eu vou beber, isso mesmo, eu não sou uma pessoa que gosta muito de beber, entendeu? Pra falar a verdade, mas eu sou aquela pessoa que é assim, se eu vou beber, não é pra sentir o gosto da bebida porque essas bebidas não é nenhuma boa, entendeu? Eu acho tudo horrível, entendeu? Então quando eu bebo é pra quê? É pra ficar, ó, com fogo no cu, entendeu? Eu vou começar aqui a tomar uns copinhos pra ficar um pouquinho mais feliz, tá? Já preparei minhas maquiagens aqui, tô no meio de um quintal, viu gente? Talvez o áudio não saia muito bom, mas e aí eu pensei, o que eu vou me maquiar bêbado? Pensei em monstro, mas monstro seria fácil, porque se saísse bosta ia estar tudo ok Não, eu vou me maquiar na Pabllo Vittarca pra sair bonito, né? Porque esse é o desafio, sair bonito Vamos ver o que vai dar esse vídeo Vou começar a tomar aqui umas bebidinhas aqui, venho aqui com vocês Quando eu estiver no ponto, eu volto aqui e a gente começa a dar maquiagem, tá bom? Mas se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like Eu já vou pedir o like agora, que eu não sei nem se eu vou lembrar o que eu vou ter que fazer durante o vídeo depois, tá? Eu tô morrendo de medo de quebrar minhas coisas aqui, que eu coloquei no meio de um quintal Tá bom? Então se você já gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like Então, aguardem, vamos começar a tomar uns drinks aqui Música Tá vindo, hein, gente? Não, mas vai de pouquinho Gê, que horrível, mas vinagre Gê, vai pra somar Tô quase pronto pra vocês agora, hein? Mais um pouquinho, terminar esse copo, já dá pra ir Cheguei 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 Vamos se marquear, pessoal? Não, 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 não Tô muito bom, gente Vamos começar a colocar na lente Agora pudeu Vamos pôr a lente Nossa Nossa, tá muito estranha essa lente Eu não consigo Ó, consegui colo no olho, eu senti, ó Tá aqui, ó Deixa eu ver Tá aqui, ó Tem os meus narradores aqui, viu, pessoal? Narradores que vão ficar com a gente nesse vídeo de hoje Ah, achei que você falou que você fez a Madonna Meu Deus, caiu a lente Ai, meu Deus E aí, vai cair Ai, meu Deus Caiu Ai Deixa, caiu Eita, caiu Eita, mas que tá, cara Deixa eu ver Não, volta, tira isso Deixa eu ver Achei Achou Ai, parece olho de vidro Ai, tira Ai, meu Deus Foi, 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 foi Ai, tá vendo Será que eu tô foco lá, não? Não é tão grande Peguei Tô de lente Bom, gente, pra gente começar essa maquiagem A gente tem que cobrir a sobrancelha, tá? Não tem cola E agora Não tem cola Peguei uma cola que não tem, gente Não tem cola Não tem cola Vai ter que ter a sobrancelha Ai, não Vai ter que ser Gente Não tem cola Não tem cola Vai ser a sobrancelha meu Pra aproveitar Me desculpa Vai ter que ser a minha Só o pincel da sobrancelha, tá? Ó, com o pentinho Pra pentear Eu não sei nem Eu não tô com espelho Esqueci de pegar espelho Nossa, tá muito feio Mas vai ser Não tem cola Tô vendo Você tem que me patrocinar Prente Prente, me patrocina Gente, já sabe que não vai sair o resultado igual Agora a gente vai passar um pouquinho de base Tá, pra gente fazer a pele Vai passar a base Ai, meu Deus Não vai dar certo aqui Isso Tá pingando na boca Lá Ó, ó, ó Tinta Tá gastando Olha Nixos Base da Nixo Passa base Olha, pingando na boca Deixa eu te fazer uma boca mude Aproveita mais uma boca mude Bate uma Nossa Será que eu passei demais? Passa no olho também Nix Eu não tirei a barba pra fazer Pabllo Vittar Ai, gente Vocês me entendem Não tem problema Eu esqueci até de sobrancelha Calma aí Vamos passar Não, a gente comprometeu com os fãs Pabllo Vittar Vai ser pra pabllo Vittar Ó, passa a base, tá? Ficou bom? Close? Close, meu amigo falou Agora a gente vai fazer os contornos Gente, ó Vou passar o... Não sei Deixa pra escurecer aqui, ó Nariz Gente, vai ficar bonita, tá? A testa A gente tem a testona Passa sem medo Vou esfumar agora Ó, agora eu vou passar Vai esfumar todo esse produto Que eu passei aqui Nossa, que bonito Ficou Ó Ficou bonitão Mariz Tá bom Agora tem que secar Tem que secar o tudo Vou pegar a toada Vou pegar um... Agora a gente vai pegar o pó HD na NYX É translúcido, gente Ficou com uma pele bonita Obrigado Eita, agora chegou a parte Que eu tô com medo Agora a gente vai pro quê? Pro olho da Pabllo Vittar Nossa, essa supercílio não tá feia Não tá, tá bonita Pabrosa Fumar o côncavo Ó, esfumei o côncavo Não, vamos ver, tá? Vai pegar mais um pouquinho, ó Gente, eu não tô com espelho Isso que é pior Aí você passa um pouquinho baixo também, ó Fica a sua boca, né, ó tem que fazer ó também ó fuma o nariz então vamos escurecer um pouquinho cantinho desse côncavo tá bom ó só o cantinho tá vendo ó esfuma igual uma vagabunda só no cantinho esfuma igual essas fila na puta do instagram passa aquela cor bem de jolo da sala agora você tem que limpar isso aqui que você fez tá não calma aí agora pra fazer esse olhão eu vou pegar o corretivo da nix essa parte difícil você vai limpar isso aqui pra dentro olha ó tá vendo você passando aqui na álpebra olha que legal olha só legal né o outro ó ó gente que incrível tá pior que a minha que eu faço isso um pouquinho um pouquinho aqui ó tá bom tá legal ó peguei um gris um brilho um grite aqui eu vou passar com o dedo tá eu vou pegar só onde eu passei o corretivo ó eu vou passar só no corretivo onde eu passei tá no corretivo gente não sei talvez esteja muito claro e eu não tô aí calma aí calma aí que eu passei um pouquinho assim eu acho eu vou tirar um pouquinho desse glitter ó vou esfumar mesmo pensar que eu tava pra tirar um pouquinho do glitter tá ó entendeu entrou até na lente tá bonito eu ver ai eu tô mas eu tô não confio nossa não confiou na melhor amiga não amiga não sei se eu sei se eu sei se eu tô bêbada agora vem a parte que eu tô com mais medo gente agora vem a parte do delineador nossa fodeu gente vai arrasar eu vou arrasar vamos delinear essa maquiagem gente gente vamos passar o delineador gente confio em vocês gente o delineador calma peraí vou dar um zoom no olho olha que bonito que tá ficando para Natália vai desconcentrar natália como é que a gente tá focando delineador não ai acho que eu passei no olho olha gente eu passei no delineador que o Pablo Vittar gosta de um olho bem delineado ah tá ficando legal gente vocês acham que tá ficando legal? eu acho eu não falei na maquiagem eu tô mesmo tá ficando super concentrada amig 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 ah não ficou legal deixa eu ver olha aqui para mim ah que close é agora eu cantei que ela tá me sudando aqui tá não tá legal gente achei que eu ia conseguir mas não vê vado gente o delineador para é o momento importante eh eu tô amando essa maquiagem Obrigado, Nick. Tá legal? Tá ótimo. Tá ficando legal, gente. Eu tô muito Cátia Fonseca, né? Apresentadora. E agora? Tá ficando? Tá legal. Acabou. Eu acho que só tem que sumar. Não, esfuma depois. Ah, agora você passou o dedo. Ai, gente. Deixa eu ver. Vai beber, irmão? É delineando. Você acha que tá bom? Eu acho. E se eu delinear embaixo? Calça, bicha. Ficou pensando no panda. A parede tá tão fofa. Ai, me molhei. A parede tá fofa. Nossa, a lente ficou azul, né? Agora fica bem. Fica aqui. Passou embaixo. Sobou. Ai, quero usar essa lente quando fizer a Xuxa. Vai ficar com a cara da Xuxa. Nossa, que linda. Vou esfumar esse calcão. É pra ficar preto? Não sei, amiga. É pra fumar. Desfuma tudo isso aqui. Pra ver se também é melhor isso aqui. Merda. Essa merda que eu fiz. Esfuma. Esfuma tudo isso aqui. Na verdade, eu gosto de uma roupa meio... Nude. Tá? Por quê? Pode me passar o outro nele. Esse rosinha aqui, ó. Ah. Ela não come tudo. Ai. Agora a gente bate aqui. Seguidores, eu amo vocês. Me deixem likes. Me deixem likes. Tô pronto. Vou iluminar o cantinho aqui. Mais? O cantinho só. Olha! Meninas, eu vou representar vocês nesse momento, tá? Porque eu sei que as meninas de hoje em dia... Deixa eu focar em mim. Eu sei que as meninas de hoje em dia... Eu sei que as meninas de hoje em dia gostam muito de iluminador. Então eu não vou passar um iluminador qualquer. Eu vou passar glitter. Porque eu vou representar vocês, meninas. Uma barata? Lagartixa. Ai, não. Sem rabo. Sem rabo? Alguém. Ó, as meninas... As meninas que gostam de ir pra balada, eu já reparo muito. Eu tô passando um tutorial, sincero, pra vocês. Elas não gostam de iluminadores. Elas gostam de glitter. Então eu vou passar, ó. Pra lutar. Pra você. Ah, é? Elas passam. Elas passam. Esse aqui, pra ficar brilhante. Não passa... Iluminador. Porque elas gostam de todo brilho. Elas bichas? Elas gay, mulher. Gente, agora a gente vai colocar a peruca. Olha. Ai, Morena. Fafada. Deixa eu ver. Nossa, que legal. Não, só Pabllo. Com a barba. Obrigada. Gente. Uh! Deixa eu focar, calma aí. Deixa eu focar. Calma aí. Ok. Agora eu tenho que fazer as cenas de final. Bem bonita. Eu quero fazer xixi. Bem, gente. Espera aí que eu vou fazer xixi. Vou fazer xixi. Ai! Não sei isso. E aí, cuidado. E aí, gente. Deixa eu terminar o vídeo. Deixa eu ver aí. Estela. Tô parecendo furfito. Tô meio azul com esse cabelo. Gente, a Estela vai postar esse vídeo meu. Gente. Se você gostou desse vídeo. Deixa eu falar com vocês certinho. Se você gostou desse vídeo. Deixa um joinha pra me ajudar, tá? Porque se você tiver muito joinha. Se você tiver bem caso pra caralho joinha. Eu vou gravar mais um. Vou me embebedar de novo. Deixa eu voltar. Se você tiver de novo. Se você tiver like. Se tiver like nesse vídeo. Eu vou postar mais um. Entendeu? Então deixa o like. Entendeu? O Lucas tá cagando. Se você... Não se inscreva. Se inscreva no meu canal, gente. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Se inscreva no meu canal. Pra me gravar mais vídeos. Se inscreva no meu vídeo. Pra me ganhar mais vídeos. Mas... Você entendeu? Faz tudo que eu quero, por favor. E daí eu volto de novo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Se você gostou dessa maquiagem. Deixa o seu comentário. Que eu adoro ler vocês, tá bom? Lindo. Obrigada, gente. Olha a minha raiz. Olha a minha raiz, menina. Agora são seis e meia da manhã. Eu tô aqui ainda, pessoal. Vocês estão achando que eu sou fraco? Eu sou fraco não. Entendeu? Você tá achando que eu não bebi não? Aqui ó. Aqui é uma prova disso, tá bom? Beijo pra vocês. Deixa o like aqui.